A reunião ordinária da Comissão de Cultura da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a proceder à entrega dos diplomas referentes aos vossos de congratulações com Otávio de Toledo pelo programa Viação Cipó, por promover a cultura de Minas, divulgar as riquezas culturais do Estado, fomentar o turismo e resgatar a identidade cultural de cidadão mineiro, também com a prefeitura municipal de Nepomuceno, pela realização do terceiro festival do café e comida mineira de Nepomuceno, com a prefeitura municipal de Arcos, pela realização do terceiro festival de gastronomia Delícias da Roça. Passa-se a primeira fase da Ordem do Dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Dá boas-vindas a todos e todas, de forma especial os que serão homenageados nesta tarde. Já, de antemão, parabenizar o deputado Antônio Carzarantes pelas proposições, pelas homenagens, questões, mas eu queria pedir só um minutinho da paciência dos senhores e das senhoras, e nós temos aqui uma reunião ordinária dessa comissão e alguns projetos de lei que serão apreciados muito rapidamente, antes de nós darmos continuidade a essa audiência de homenagem e entrega de votos de congratulações. Obrigado. Segunda fase, Ordem do Dia, discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, projeto de lei 3.782, de 2022, em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural o coral Araras Grandes, do município de Araçuaí, autor, deputado doutor Jean Freire, relatora, deputada Macaé Evaristo, a quem passa a palavra para emitir o seu parecer. Boa tarde, presidente. Boa tarde aqui aos colegas da mesa e boa tarde aqui a todos os presentes. A proposição em epígrafe de autoria do deputado doutor Jean Freire reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o coral Araras Grandes, do município de Araçuaí. Durante a análise em primeiro turno da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer favorável à sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do substitutivo número 1, que adequou o texto da proposição à Lei Estadual nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a qual institui o título de relevante interesse cultural do Estado. Tal posicionamento foi compartilhado pela Comissão de Cultura e ratificado pelo plenário dessa casa. Ao reavaliarmos a proposição, reiteramos a importância do coral das Araras para a população do município de Araçuaí e para o repertório cultural das festas realizadas no Estado. Dessa forma, mantemos o entendimento adotado no primeiro turno e recomendamos a aprovação da matéria na forma do vencido. Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no segundo turno, do projeto de lei nº 3.782, de 2022, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, em discussão parecer, encerra-se a discussão, em votação parecer, as deputadas e o deputado que o aprova permanece, como se encontra, está aprovado. Projeto de lei nº 3.716, em primeiro turno, projeto de 2022, que reconhece como de relevante interesse histórico e cultural do Estado à cultura barranqueira do município de Pirapora. O Otávio vai prestando atenção nos projetos, porque dá muita pauta para a aviação cipó. Autora, a deputada Leninha, relatora, a deputada Macaéi Varisto, a quem passa a palavra para a emissão do seu parecer. De autoria da deputada Leninha, o projeto de lei reconhece como de relevante interesse histórico e cultural do Estado a cultura barranqueira do município de Pirapora. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para receber parecer. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Projeto, vem agora essa comissão, para receber parecer quanto ao mérito, na forma do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 17, a linha D, do regimento interno. Segundo o inventário cultural do Rio São Francisco, elaborado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e EFA Minas Gerais, em parceria com o Núcleo de História Regional da Universidade Estadual de Montes Claros, em 2015, os povos que habitam as beiradas e ilhas do rio se autodenominam vazanteiros ou barranqueiros, dependendo da região. Eles vivem em áreas inundáveis, onde realizam atividades agrícolas temporárias, ajustando suas vidas ao ritmo do rio e estabelecendo laços profundos com o ambiente. Diante da semelhança entre as comunidades barranqueiras e vazanteiras, solicitamos ao IEFA informações sobre as distinções entre essas comunidades, que pudessem embasar a concessão do título de relevante interesse cultural para ambas. Por meio da nota técnica número 16 do IEFA, GPCI 2024, o IEFA explicou que a distinção mais evidente entre as comunidades barranqueiras e vazanteiras diz respeito à área do rio em que habitam e exercem os seus ofícios. Os barranqueiros residem nas margens do rio, em áreas de preservação permanente, especialmente durante o período de estiagem, enquanto os vazanteiros vivem e cultivam áreas alagáveis, conhecidas como vazantes, que se tornam férteis com a cheia do rio, possibilitando práticas agrícolas. Embora haja diferenças no uso do território, as comunidades barranqueiras e vazanteiras apresentam interseções significativas. Um vazanteiro pode se dedicar à pesca, enquanto um barranqueiro pode cultivar nas áreas alagáveis, mostrando a interdependência de suas identidades e estilos de vida. Essas comunidades se identificam como um único povo devido às tradições fundamentadas na relação com o rio São Francisco. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, não encontrou impedimentos jurídicos para a tramitação da matéria, mas recomendou ajustá-la à Lei nº 24.219, de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado, apresentando assim o substitutivo nº 1 ao projeto. Embora os ajustes propostos pela comissão precedente estejam corretos do ponto de vista formal, entendemos que o projeto ainda possa ser aprimorado. Devido às correlações predominantes entre barranqueiros e vazanteiros, o IEFA recomendou que ambas as comunidades sejam declaradas de relevante interesse cultural em uma única legislação. Anuímos a recomendação encaminhada pelo Instituto e, para tanto, apresentamos, ao final desse parecer, o substitutivo nº 2 para alterar a Lei nº 24.825, de 2024, na forma em vigor. A lei reconhece apenas as comunidades vazanteiras do Rio São Francisco como de relevante interesse cultural do Estado. O substitutivo visa estender esse reconhecimento também às comunidades barranqueiras, não se limitando apenas ao município de Pirapora, como visava o projeto original, mas abrangendo todas as comunidades ao longo do Rio, presentes em outros municípios, como Buritizeiro, Várzea da Palma e Guaicuí. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.716, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Substitutivo nº 2 altera a Lei nº 24.825, de 20 de junho de 2024, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as comunidades vazanteiras do Rio São Francisco. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o artigo 1º da Lei nº 24.825, de 20 de junho de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, ficam reconhecidas como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, as comunidades barranqueiras e vazanteiras do Rio São Francisco. Artigo 2º, a emenda da Lei nº 24.825, de 2024, passa a ser reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as comunidades barranqueiras e vazanteiras do Rio São Francisco. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão o parecer, encerra-se a discussão e votação parecer às deputadas e o deputado que aprova permaneça como se encontra, está aprovado. Projeto de Lei nº 1753, de 2023, em primeiro turno, que dispõe sobre diretrizes para a criação de política pública no Estado para a inserção de mulheres na cultura. Autora, deputada Lohana, vice-presidente dessa comissão. Relatora, deputada Macaé Varisto, a quem passa a palavra para a emissão de seu parecer. De autoria da deputada Lohana, a proposição dispõe sobre diretrizes para a criação de política pública no Estado para a inserção de mulheres na cultura. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da mulher e de cultura, para receber parecer. Apreciado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, essa concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as emendas nº 1 e 2 que apresentou. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, por sua vez, opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora a proposição a essa comissão para receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 17 do regimento interno. A proposição, em estudo, tem por finalidade estabelecer diretrizes para ampliar e promover a participação de mulheres nas políticas culturais em Minas Gerais. No campo das políticas culturais, é místia reconhecer as diversas áreas artísticas, criativas e culturais. Não são, infelizmente, áreas de exceção no que se refere à desigualdade de gênero, que persiste em outros setores econômicos na sociedade em geral. Por exemplo, no que se refere aos patamares salariais, o sistema de indicadores da cultura, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referente ao período 2007-2018, aponta que, em termos salariais, em 2017, no setor cultural, os homens receberam um salário mensal médio superior ao das mulheres. Eles auferiram R$ 4.127,00, enquanto elas R$ 2.798,00, ou 67,8% do salário dos homens. Considerando-se a totalidade das atividades, o salário das mulheres R$ 2.556,00 era inferior ao das profissionais das atividades culturais e representava 82,8% do salário dos homens. A Comissão de Constituições e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com as emendas nº 1 e 2, que apresentou. Ambas as emendas visaram excluir da proposição referência ao público LGBT+, siga que representa as mulheres integrantes do segmento LGBT+. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, na análise de mérito que proferiu sobre a temática, considerou pertinente a apresentação do substitutivo para abarcar a mais ampla diversidade das mulheres nas políticas culturais do Estado. Em sua argumentação, a Comissão apresentou dados do relatório de execução dos editais da Lei Aldir Blanc, Lei Federal nº 14.017, de 2020, em Minas Gerais, para evidenciar a discrepância de acesso aos recursos de fomento à cultura entre os diferentes gêneros. Em nosso entendimento, o texto sugerido no substitutivo nº 1 aperfeiçoa a redação de diversos dispositivos do projeto, de forma a incluir as mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, integrantes de comunidades tradicionais e grupos populares ou periféricos, mantendo, conforme previsto na proposição original, as mulheres negras, indígenas, LGBT+, e com deficiência como destinatárias, perspectiva com a qual concordamos. Por conseguinte, em reforço ao que propõe a Comissão de Mérito, precedente em seu substitutivo, também defendemos que a construção de um ambiente plural e democrático no cenário da política cultural mineira é imprescindível para promover e fortalecer a diversidade e a riqueza dos diferentes fazeres culturais, artísticos e criativos que caracterizam o nosso Estado. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1.753, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e pela rejeição da emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a aprovação do substitutivo nº 1, fica prejudicada a emenda nº 2, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Para discutir, deputada Lohana, autora do projeto. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Vou me somar ao pedido de paciência para mais um minutinho que o deputado professor Clayton fez, porque, para além do importantíssimo voto de congratulações nessa tarde, nós estamos também no contexto de uma reunião ordinária da Casa e, por isso, nós temos a votação dos projetos e, inclusive, desse nosso projeto tão importante que institui uma política para ampliar a inserção do trabalho das mulheres na cultura. Enquanto a deputada Macaé fazia a leitura do seu parecer, que eu queria agradecer, deputada, eu observei alguns rostos e eu queria ressaltar que eu vi o rosto da senhora. a senhora muito atenta e prestando muita atenção e chacoalhando a cabeça à medida que a Macaé lia. E eu imagino o que a senhora pensou e, se o que a senhora pensou está dentro do que eu imaginei, eu posso dizer que a senhora me representa pelas caras que a senhora fez. Então, é muito bom quando a gente percebe que esses temas estão sendo cada vez mais entendidos pela sua importância. A deputada Macaé trouxe dados que foram os dados que nos motivaram a colocar essa discussão em pauta. A desigualdade de gênero no mercado de trabalho acontece em todos os setores, só não acontece no setor do cuidado. Não tem desigualdade de gênero quando a gente está falando de babá, de empregada doméstica, e nada disso tem desigualdade de gênero. Mas, quando a gente está falando do mercado de trabalho como um todo, salvo essas exceções, especialmente quando a gente está falando do mercado de trabalho, nas profissões em que mais se pagam, aí a desigualdade de gênero está muito colocada. O exemplo do audiovisual, a gente tem a Ariane aqui que pode falar, está à frente do Festival de Cinema de Fama, de várias outras iniciativas importantes, integra o nosso Conselho Estadual de Cultura também. O audiovisual, que é um dos setores que mais pagam dentro da cultura, que pagam melhor, a gente chegou a um índice recorde de mulheres como diretoras de obras. 20%. 20%. Eu me recuso a acreditar, pela quantidade de mulheres fazendo cinema que eu conheço e vejo todos os dias, que nós só temos 20% dos filmes feitos por mulheres. Não temos. A questão é que o acesso a recurso e a remuneração é desigual e que existe uma colocação muito clara de um teto de vidro para que as mulheres alcancem os outros patamares, especialmente a partir de coisas que são normais da vida, como a maternidade. Então, a gente precisa pensar em estratégias para poder, como a água no rio, rodear essas dificuldades e conseguir garantir um pagamento justo, equânime, igualitário, para que as mulheres que estão na cultura, seja no artesanato, na cultura tradicional, lá no Vale do Jequitinhonha, seja no audiovisual, fazendo grandes produções que vão nos orgulhar e que vão ser exibidas no mundo inteiro, que a gente tenha igualdade salarial, equidade e que a gente consiga inserir as nossas mulheres na cultura cada dia mais, porque a cultura já está mais do que provado, é um motor de desenvolvimento econômico e uma saída, inclusive para as cidades que até então não tinham uma identidade para o seu desenvolvimento econômico e que têm desenvolvido tudo isso a partir da cultura como motor de desenvolvimento local. E não dá para falar de desenvolvimento sem falar de metade da população de mulheres que estão à frente desses projetos e dessas iniciativas em todos os lugares. Então, presidente, eu queria agradecer muito pelo parecer a deputada Macaé, agradecer ao senhor também pela presteza e velocidade que o senhor pautou esse projeto aqui, pedir o voto favorável dos senhores, que eu acredito conhecendo os que virá, e dizer da nossa ansiedade para que ele esteja pautado no plenário, porque as diretrizes que a gente coloca para ampliar essa inserção das mulheres são importantes e precisam ser levadas em conta nesse Estado para que a gente consiga alcançar patamares de igualdade cada dia mais expressivos. Obrigada, presidente. Em votação, o parecer, as deputadas e o deputado que aprova permaneça como se encontra, aprovado, parabenizando a deputada Lohana por essa perspicácia de apresentar um projeto de tão grande relevância na nossa cultura para trazer uma maior igualdade de gênero para a cultura mineira. Eu falava agora há pouco para o deputado Sargento Rodrigues, deputado Antônio Carlos da Nantes. Cultura essa, que o ano passado foi responsável por um PIB maior do que a indústria automobilística. E essa tem sido a missão, essa tem sido a missão dessa comissão. Decentralizar recursos e também fazer com que os mesmos, eles possam fazer com que o promotor e fazedor de cultura viva da cultura gerando trabalho e renda. Projeto de lei 1826-2023, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural a tradição, a vocação, o talento musical do município de São Braz, do Suaçu e da outras providências. O autor é o deputado Charles Santos, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Proposição em análise, visa reconhecer como de relevante interesse cultural a vocação, o talento musical de São Braz, o Suaçu. Desenvolvimento da música mineira foi analisada pelo professor Maurício Monteiro, da Universidade Federal de Uro Preto. Conforme a análise de Monteiro, o talento e a vocação musical caracterizam a maioria dos nossos municípios desde o período colonial. Reconhecer esses aspectos que são compartilhados pelos municípios do Estado como referência de apenas um em detrimento dos demais municípios poderia gerar questionamentos de outras localidades que também mantêm esses elementos referenciais em Minas Gerais. São Braz do Suaçuí é, de fato, uma cidade que manifesta de maneira vibrante diversa a sua tradição musical por meio das celestes, coros e bandas de música. Essas expressões culturais são profundamente enraizadas na história da cidade e desempenham um papel central na vida comunitária, contribuindo para a coesão social e preservação do patrimônio cultural local. Em nossa perspectiva, diante da análise da Comissão de Constituição e Justiça, para melhor acolher a iniciativa de reconhecimento, proposta, sugerimos que a homenagem seja direcionada à tradição das serestas, coros e bandas de música de São Braz do Suaçuí. Isso conferiria, ao título a ser conferido, o condão de ressaltar a particularidade que caracteriza o município em questão em relação às tradições musicais de Minas Gerais. Esse é o teúdo substitutivo número 2 que apresentamos ao final. Substitutivo número 2. Fica assim, então, o projeto. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a tradição das serestas, coros e bandas de música do município de São Braz do Suaçuí. Em face do exposto, somos pela aprovação, no primeiro turno do projeto de lei número 1826 de 2023, na forma do substitutivo número 2. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Não pode, porque o nosso bloco já está aqui com as três vagas, mas a sua presença é muito importante aqui. Seja muito bem-vindo, deputado da ELECO. Projeto de lei número 1936, 2024, em primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural a festa de Nossa Senhora da Conceição no município de Pedro Leopoldo. A autora, a deputada Nayara Rocha, na condição de relator, passa a emitir o meu parecer. A proposição em análise visa reconhecer a relevância cultural da festa de Nossa Senhora da Conceição, celebrada no município de Pedro Leopoldo. A celebração tem por objetivo homenagear a Virgem Maria, especialmente sob o título de Nossa Senhora da Conceição, considerada padroeira da cidade. Ao analisar a proposição, a Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbvices à sua tramitação, razão pela qual concluiu pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade da matéria na forma original. Essa Comissão de Cultura considera justo o reconhecimento proposto pelo projeto de lei em tela e se posiciona favoravelmente à sua aprovação. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1936, 2024, no primeiro turno na forma originalmente apresentada. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e o deputado que aprovam e permanecem como se encontram, está aprovado o parecer. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 7173, 2024, em turno único, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o Coronel PM Emerson Lino Pimenta, comandante da 7ª Região de Polícia Militar, Tenente Coronel PM Luciano Antônio dos Santos, comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, Primeira Tenente PM Clélia Alves Guimarães Souza, Segundo Sargento PM Clécio de Paulo da Silva, Terceiro Sargento PM Denis Pereira da Silva e com os músicos da banda da 7ª Região de Polícia Militar, do 7º Batalhão de Polícia Militar, bem como com todos os policiais militares envolvidos pelo lançamento do média-metragem O Machado de Prata e a realização do concerto, os maiores sucessos do cinema mundial. O autor, o deputado Fábio Avelar. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Requerimento 7181, 2024, em turno único, que requer que seja formulado voto de congratulações com o grupo Degradê pela promoção da música e da cultura no município de João Molevage. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento. Terceira fase, recebimento, discussão, votação de proposição da comissão. Sob a mesa, requerimento dos deputados, do deputado professor Cleito, das deputadas Lohana, Macaé, e variz, colocar todos em bloco. Requerimento para que seja encaminhado, a seculte pedido de providências para que sejam promovidos os encaminhamentos necessários. Um, formação e instalação de comissão tripartite paritária com representação da sociedade civil, dos órgãos gestores da cultura do Estado, dos municípios, da Assembleia Legislativa, para promover a ampliação da participação dos agentes culturais dos municípios, especialmente de pequeno porte, ao acesso dos recursos da Lei Aldir Blanc 2. Realização de audiências públicas descentralizadas em no mínimo 12 regiões do Estado para esclarecimento sobre a Lei Aldir Blanc 2, garantindo-se ampla divulgação para mobilizar os agentes culturais locais responsáveis pelas políticas culturais. Realização de oficinas presenciais descentralizadas utilizando os recursos disponíveis para tal analisação, além de lives com as orientações específicas dos mesmos deputados, professor Cleito, Lohana, Macaé Varisto, que seja realizada audiência pública para debater as atribuições e o plano de trabalho do Comitê de Cultura de Minas Gerais no âmbito do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, iniciativa do Ministério da Cultura, que tem por objetivo ampliar o acesso às políticas públicas de cultura do país. Requerimento do deputado Leleco Pimentel para que seja formulado voto e congratulações com Lucas de Castro Lisboa e Dione Barbosa Machado pela anisação e publicação do livro Poesia contra a Barbárie, que materializou neste projeto a insatisfação de artistas em relação ao retrocesso político e as ameaças à democracia promovidas pelo governo federal vigente no ano de 2019. Pelo Horizonte, artistas do hip hop, artes plásticas, bordadeiras, músicos, poetas, atrizes e atores, grupos de dança, espaços públicos parceiros utilizaram a arte como meio de luta e resistência contra o atraso político e em favor da retomada da democracia, produzindo poesias e ilustrações como fonte de resistência e fortalecimento de laços para reagirem contra as investidas autoritárias. Requerimento da deputada Macaé Varisto e requer que seja realizada audiência pública para debater a nova lei federal que contém o marco regulatório do fomento à cultura. Da deputada Luhana, que seja encaminhada a seculte, pedido de providências, para que se dê ampla divulgação aos dados de participação na consulta pública realizada no âmbito da política nacional de Blanc, detalhando-se perfil dos participantes, segmentos artísticos, culturais e regiões representadas, bem como se remeta a essa comissão os mesmos dados. Da deputada da Luhana que seja encaminhada ao Ministério da Cultura em Brasília, pedido de providências para que seja avaliada a possibilidade de prorrogação do prazo de adesão aos municípios ao sistema de cultura que se encerrará no dia 11 de julho de 2024. Muito bem. Este compromisso compreende parte da institucionalização ao secretário nacional de cultura com a implementação das leis do Conselho de Política Cultural, Lei do Plano de Cultura e Lei do Fundo de Cultura. Em votação os requerimentos os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimentos de minha autoria peço à deputada Luhana que faça a leitura e passo à presidência dos trabalhos à deputada Luhana. Está acabando. Requerimento de comissão 9.429 de 2024 de autoria do deputado professor Cleiton que requer que seja formulado voto de congratulações com a Associação Educa Ginga de Santa Rita do Sapucaí por representar a tradição da capoeira na região. Requer que seja dado ciência da manifestação. Requerimento de comissão 9.428 que requer que seja formulado voto de congratulações com a Rádio Paraíso por ser a primeira rádio católica do sul de Minas. Requerimento de comissão de autoria do deputado professor Cleiton que requer que seja encaminhada da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedido de providências para que seja constituído grupo de trabalho com vistas a planejar a realização da primeira Bienal da Arte Sacra prevista para 2025. Requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da 16ª reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a necessidade de preservação e conservação da arte sacra e do barroco mineiro para a cultura das cidades históricas do Estado bem como incentivo aos profissionais que trabalham na restauração de peças barrocas e na criação da arte sacra para conhecimento. Requerimento de comissão número 9535 de autoria do deputado professor Clayton que requer que seja formulado voto de congratulações da Corporação Musical Lira Esperancense pelos seus 70 anos de fundação que acontecerá no próximo dia 14 de setembro. É isso, presidente. Eu coloco em votação? Estão em votação os requerimentos de autoria do deputado professor Clayton são os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Então, estão aprovados os requerimentos e eu devolvo a palavra ao deputado professor Clayton. Obrigado, deputada. Passa-se, então, a terceira fase, a primeira fase que compreende a audiência de convidados. a finalidade da audiência a entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com Otávio de Toledo pelo programa Viação Cipó por promover a cultura de Minas, divulgar as riquezas culturais do Estado, fomentar o turismo e resgatar a identidade cultural do cidadão mineiro. Com a prefeitura de Neponseno pela realização do terceiro festival de café, comida mineira de Neponseno e com a prefeitura municipal de Arcos pela realização do terceiro festival de gastronomia Delícias da Rosa. Antes de passar para os convidados e convidá-los a se fazerem presença na mesa, deputada Lujana com a palavra. Deputada Arantes, peço só mais um minuto de paciência porque eu não posso deixar de aproveitar essa plateia, esse público tão prestigiado e de um nível intelectual tão alto e sendo todos formadores de opinião e pessoas que influenciam ao seu redor, para não fazer de público contar rapidamente para todos sobre a importância do trabalho que essa Comissão de Cultura tem feito sobre a sua batuta, sobre a sua liderança, mas com a integração de todos aqui. Às vezes vocês ouviram a gente, tem quase 40 minutos que a gente está aqui na audiência e pensaram assim, que lereia que esse povo está nessa falação, o que é isso? E eu destaquei aqui três requerimentos, um de autoria do Cleiton, um de autoria da Macaé, um de minha autoria, não peguei do Leleco, Leleco, porque na hora que leram o seu eu estava prestando atenção no outro, mas três requerimentos da mais alta importância, que tem a ver objetivamente com dinheiro e emprego para Minas Gerais a partir da cultura. Presta atenção, um de autoria da deputada Macaé, que requer que seja realizada a audiência pública para debater a nova lei federal que contém o marco regulatório de fomento à cultura. A gente precisa, a nível de Estado, estar muito pronto para receber esse dinheiro que vem do governo federal. E aí a pessoa pode concordar, discordar, de lei Rouanet, do que for, o dinheiro vai vir. Então, se o dinheiro vai vir, a gente tem que estar preparado para recebê-lo e executá-lo da melhor maneira possível. O requerimento do deputado professor Cleiton, ele fez uma audiência pública super profunda sobre esse assunto, que eu felizmente tive o privilégio de participar do início, que foi sobre a arte sacra em Minas Gerais e toda essa cultura da arte sacra e a realização, a proposta que veio dos restauradores de fazer uma Bienal da arte sacra em Minas Gerais. Quem vai para Ouro Preto, quem vai para Tiradentes, quer ver a arte sacra, quer conhecer as nossas igrejas, quer ver as obras do Aleijadinho e de tantos outros grandes artistas da nossa região. E isso vira dinheiro, vira emprego, vira desenvolvimento econômico. E a outra, o outro requerimento foi o meu, pedindo a prorrogação do prazo de adesão dos municípios ao sistema de cultura, que vai se encerrar no dia 11 de julho. A maior parte dos municípios de Minas Gerais, as secretarias de cultura, quando existem, não aderiram ao sistema nacional de cultura. O que quer dizer que os prefeitos objetivamente estão negando dinheiro. É isso. Os prefeitos estão negando dinheiro. Porque agora, a Lei Aldir Blanc 2, para frente, tudo para receber, vai exigir adesão, vai exigir Conselho Municipal de Cultura, tem que ter organização. Não pode tocar dinheiro público como se fosse qualquer coisa. Então, objetivamente, eu quis trazer aqui para vocês, porque eu tenho muito orgulho de ser vice-presidente dessa comissão, muito orgulho do trabalho que a comissão tem feito sobre a batuta do professor Cleito, e contar para vocês, para vocês saírem daqui falando, que a Comissão de Cultura da Assembleia está dando orgulho para Minas Gerais, está trabalhando muito bem e está pensando sempre na cultura como motor de desenvolvimento econômico para além de um direito constitucional garantido em 88. A gente tem todo o entendimento do direito constitucional, cultura tem que ser dada e garantida às pessoas, independente de qualquer coisa, mas o entendimento também de que tem aí uma saída para o desenvolvimento econômico de um Estado que enfrenta dívidas, de um Estado que enfrenta desigualdades, de um Estado que tem cidades com disparidades muito grandes entre si. Então, que orgulho, presidente, é ter aqui deputados tão competentes, requerimentos de tão alto nível e um trabalho tão bem feito junto à nossa consultoria. Obrigada, viu? Arantes, última vez que eu falo. Como... Sim. Não, mas acho que vai caber todos. A gente, aqui é igual coração de mãe nessa comissão, deputada Eleta Pimentel, mas é extremamente importante e didático aqui a explicação da deputada Lohana. Agradeço. Por isso que é bom ter mulheres aqui na comissão com essa sensibilidade e a veia de professor aqui também que pulula. Então, agora sim, convidando para compor a mesa conosco alguns convidados que serão homenageados, outros também que ajudarão essa casa a prestarem essa homenagem. queria convidar primeiramente Claudení José de Mello, prefeito da Prefeitura Municipal de Arcos. Bem-vindo, prefeito. Convidar aqui Otávio de Toledo, apresentador do programa Aviação Cipó e comentarista do programa Alterosa Esporte. Também para compor a mesa conosco, Leopoldo Pereira de Siqueira, editor-chefe e apresentador do Alterosa Esporte. Também convido para compor a mesa conosco o Carlos Ribas, diretor-geral do programa Aviação Cipó. Aplausos Bom, pessoal, eu sempre digo que essas homenagens, elas são extremamente importantes, porque o grupo dos 77 deputados representam aqui, Toledo, o povo de Minas Gerais, eleitos de forma democrática, cada qual representando as diversas regiões desse Estado. E quando essa Assembleia, ela presta uma homenagem a alguém, ou a algo, é como nós fizemos na aprovação dos projetos de lei e percorreram aqui várias regiões do Estado, esse reconhecimento, ele simboliza o reconhecimento de todo o povo mineiro. Primeiro, eu queria, mais uma vez, parabenizar o deputado Antônio Carlos Arantes por essa iniciativa, primeiro de, aliás, primeiro de homenagear a Prefeitura Municipal de Arcos, através do prefeito Claudio Henrique, pela realização do terceiro festival de gastronomia que eu preciso conhecer, prefeito, porque o nome é extremamente chamativo, delícias da roça, deputado Antônio Carlos Arantes. Eu e o deputado Arantes somos da mesma região, do sul de Minas, temos também a mesma origem, até brinco que eu sou um deputado da roça, a de Varginha, ele de Jacuí, São Sebastião do Paraíso, e nós sabemos o quanto a roça, o campo, oferece essa tradição e cultura do nosso povo, da nossa mineridade, que é a sua gastronomia. Então, tem um festival da grandeza, do festival que é realizado em Arcos, que eu não fui, mas a gente conhece as pessoas que frequentam e que vão, e homenagear a Prefeitura é algo que essa casa precisa sim fazer. Até queria fazer um convite para vocês aqui. dia 10 de julho, nessa comissão, nós vamos ter um grande evento, um evento para celebrar o nosso queijo, que está para ser considerado como patrimônio imaterial da humanidade, processo já muito adiantado de tombamento pela Unesco. E vamos realizar um grande evento aqui, ali no Zé de Alencar, inclusive, deputada Lohana, deputada Macaé, deputado Leleco, fiz uma proposta para o presidente Tadeu, deputado Arantes, sou que é um defensor também aqui dessa questão do queijo, que enquanto nós estivermos discutindo, as portas do Zé de Alencar estarão abertas e todos os tipos de queijo estarão sendo servidos e vendidos e comerciados ali por uma feira ali no hall do Zé de Alencar. É bom lembrar, nós estamos falando de 32 tipos diferentes de queijo Minas, desde o queijo da Lagoa ao queijo do Cerro, ao queijo Canastra, 48 mil produtores de queijo que vivem dessa, que é uma das grandes guloseimas de todo o planeta. Mas também queria parabenizar o deputado Antônio Carlos Arantes por essa homenagem ao Toledo. vou dizer que eu prefiro um Toledo, o Toledo da aviação Cipó, o Toledo do Alterose Esporte, a gente deixa para lá, porque aqui, Toledo, cadê o deputado da Eletra? Vou dizer que você está em minoria. Deputado da Macaé, cruzeirense, deputado professor Cleito, cruzeirense, deputado Arantes, cruzeirense, e a deputada Lohana destoando aqui na comissão que ela é atleticana. Mas eu costumo dizer que não tem uma torcida mais custosa que a do América. E em Varginha tem um torcedor do América. Ele vale por um milhão de atleticantes. Quando tem cruzeiro e América, e ultimamente a gente andou perdendo para vocês, eu tenho que bloquear ele aqui no celular, porque não aguento. E o Toledo representa muito bem a torcida americana no Altarelas Esporte, mas nós estamos aqui para homenagear o Toledo da aviação Cipó. E quero dizer, não é porque está aqui na sua frente, não, mas como presidente dessa comissão, como disse muito bem a deputada Lohana, hoje é a comissão mais propositiva dessa casa. Um terço dos projetos que estão chegando em plenário são projetos que passam aqui pela comissão de cultura. Mas você tem hoje, sob a sua condução, o programa mais importante da cultura, turismo e gastronomia mineira. O que você faz no seu programa para fazer valer a memória da nossa mineridade, do nosso povo, da nossa gente, de Guimarães Rosa, que Minas são muitas, é de fato algo a ser louvado e, em nome dessa casa, nós precisávamos mesmo prestar essa mais do que justa homenagem ao que representa a aviação Cipó sob a sua condição. Incansável. Eu estava lá no Lago das Roseiras, no evento, estava lá o Toledo. Estava em outro evento quando, de repente, uma movimentação, o pessoal falou, está aí o Toledo. vou em um circuito gastronômico e, de repente, alguém diz, sabe quem está aqui, deputado? Viação Cipó. Só que a gente percebe, Toledo, que não é apenas, como muitos fazem disso, um trabalho, um meio de vida. É algo que está no seu coração, na sua vivência, no seu amor por Minas, na sua identificação com as Minas e com as Gerais. Então, essa comissão, nessa tarde, tem a honra e o orgulho de prestar essa homenagem através do amigo aqui, deputado Antônio Carlos Arantes, para aquilo que representa o seu programa. Programa esse que ajuda naquilo que a gente tem discutido aqui. A deputada Lohana trazia um dado, um dado que 20% das mulheres representam o audiovisual. Quando nós chegamos aqui, enquanto Comissão de Cultura, Toledo, nós descobrimos um detalhe. 90% dos recursos destinados à cultura em Minas Gerais ficavam concentrados, pasmem, na região centro-sul de Belo Horizonte. Nem em Belo Horizonte. Ou seja, sobrava apenas 10%, Carlos, para os outros 852 municípios e uma grande parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Quando nós chegamos aqui nessa comissão e começamos a debater essas questões inerentes à descentralização dos recursos e também à questão de geração emprego e renda, descobrimos uma outra coisa. Como nós somos muito próximos da Comissão de Cultura, desculpa, da Comissão de Turismo e Gastronomia, presidida pelo nosso amigo e membro efetivo aqui dessa comissão, que é o deputado Mauro Tramonte, descobrimos, deputado Arantes, que durante 12 anos, 12 anos, Minas Gerais não tinha nenhum tipo de pacote turístico nas grandes empresas espalhadas pelo Brasil. Portanto, se você procurava uma agência de turismo, nessa agência de turismo, você não encontrava nenhum pacote. O cara do Nordeste que quisesse vir conhecer as cidades históricas de Minas Gerais, ele não encontrava um pacote. enquanto isso acontecia, você fazia a Viação Cipó. Enquanto nós tínhamos essas brechas que estão sendo corrigidas por essa casa, e também pelo trabalho importante do Leônidas, enquanto secretário de Cultura e Turismo do Estado, a Viação Cipó cobria essa brecha. Levava aos quatro cantos de Minas aquilo que eu sempre debato nessa comissão, deputado Arantes, que Minas precisa conhecer Minas. Antes de viajar pelo mundo, nós precisamos valorizar aquilo que é nosso, que é nossa identidade afetiva, cultural, e é por isso que essa homenagem a Toledo e ao seu programa é uma homenagem que eu tenho certeza, deputado Antônio Carlos Arantes, fortalecerá ainda mais um programa que tem e repito aquilo que eu disse no início, uma identificação com a nossa mineridade e que é hoje o programa mais importante de divulgação da cultura, turismo e gastronomia mineira. Muito bem-vindo a essa comissão. Passo a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes, autor dessa proposição de homenagem aos convidados que aqui se encontram. Gostaria de cumprimentar meu amigo professor Cueito, obrigado pela atenção, parabéns pela condução não só desta como da comissão de forma brilhante, a nossa amiga também deputada Macaé, Borrana, que acabou de sair, parceiras também desta comissão que tem destacado muito aqui nesta casa. Nosso homenageado Toledo, que é uma alegria poder homenageá-lo, queria confrontar também o baiano, o Claudemir, prefeito de Arcos, grande amigo também, o Eupoldo da Rádio Esporte, o Carlos Ribas, cumprimentar a todos que estão aqui conosco nesta tarde tão importante, porque para mim é muito importante hoje poder homenagear, como disse o professor Cueito, o maior promotor do desenvolvimento do turismo, da cultura em Minas Gerais, através da TV Alterosa, do programa da Viação Cipó. e dizer ao professor Cueito de... Pois, se eu falo, fica até difícil, porque falou tudo e é verdade. Eu vejo o Sábio Baiano, todo mundo conhece, ele é mineiro, o PVD é baiano, é de arte, cidade que eu tive quase 10 mil votos lá, segunda cidade que eu sou mais votado. E ele é um cara realmente inquieto. e quando o Baiano criou este evento da gastronomia, ele sabia que ia ser bom, porque ele gosta desse tipo de promoção, mas é um sucesso. E eu estou vendo firme lá, junto, inclusive participamos da inauguração daquela pracinha bacana, como é que chama? Da mina, não é, Baiano? Maravilhoso. Mas quando eu... aí eu manifestei na pessoa do Baiano e a Isa não está aqui presente, minha ponsena e tantos outros, o prefeito Teco também vai de Tapicerica, e tantos. Eu vejo o seguinte, sabe, que muitos prefeitos vêem na cultura uma despesa, um gasto que muitas vezes faz por obrigação. Tem que fazer, porque senão vai dar comentário, falar que não estou fazendo nada para a cultura, mas não vê aquilo como um instrumento de transformação e desenvolvimento. porque quando você faz um evento igual aqueles que você faz e vai fazer igual ao terceiro, o povo ganha em ter um espaço de vazio, de alegria, de satisfação, de ver uma boa música, bandas importantes, mas o hotel fatura alto, supermercado, o táxi, o Uber, o pessoal da limpeza, o pessoal das pousadas. Então, o recurso que movimenta na cidade, ele volta para os cofres públicos. Eu não tenho essa dimensão de cada um real, quando que volta para o cofres público, mas eu falo que dá lucro, é uma realidade. E hoje tem cidades que entenderam isso e são cidades que fazem promoções direto e atras grandes públicos para a cidade, e a cidade acaba movimentando muito. Então, eu falo que você, o programa Viação Cipó, a minha homenagem aqui, não é só porque a gente valoriza esse tipo de programa, é porque eu sou, também, um dos que assiste e que gosta. Eu adoro. Então, a gente nunca tem muita oportunidade de estar na frente da televisão, mas às vezes você está esperando alguém chegar na minha casa, às vezes você liga ali, é direto no aqui do canal. Mas eu gosto, o costume mais é no celular, sabe? Quem está viajando, ou vem, está no trânsito aqui parado, ou está indo para a cidade de Ati, você busca lá. E o bom do Toledo, o bom do programa Viação Cipó, é porque, como dizia Guimarães Rosa, que minas são muitas, e nós é muito da nossa minas de cá, do lado do sul, mas a gente acaba conhecendo as minas que são muitas quanto ao lento. Mostra culturas, mostra festivais, mostra um monte de coisa, de acervos que a gente nem imagina que tem e a parte gastronômica. A parte gastronômica, então, é fantástica, mostra o Estado inteiro. E valoriza muito, não é, professora Ivone? Valoriza muito. Então, eu quero te dizer que eu vejo realmente no seu programa que você usa, você utiliza ele como um grande instrumento de promoção do nosso Estado. Promoção econômica, social e ambiental, porque você trabalha muito essa questão ambiental. Muito. E o turismo, e o turismo que cresceu em Minas, Minas virou o sucesso do turismo no Brasil, cresceu 15% no ano passado. Esse professor Veone, do nosso secretário Veone, é um sucesso, é fantástico. Mas, lógico, ninguém faz nada sozinho. O governador teve, você viu, Luzin, mantiva, não colocava como secretário, e mantiva, e prestigiava. Mas, ninguém faz nada sozinho. E aí, quando tem programas como o Viação Cipó, é um grande aliado do governo do Estado. É um grande parceiro para promover o próprio Estado. E é por isso que nós homenageamos e homenageamos assim com muita satisfação. E, para finalizar, inclusive, lá em Arcos, daqui uns dias, tem a festa lá, com o Ademir Baiano. Lá em Arcos, eu acho que também um pouco estimulado por essas coisas e pelo nosso mercado central, que o mercado central nosso já está em Nepomuceno, lá com a prefeita Isa, já está em Guaxupé, chegando, está terminando a obra, e já chegou em Arcos. e talvez também até porque é um estímulo da própria gastronomia. O mercado de Arcos, gente, o mercado de Minas, de Arcos, Flávia, toda a família, vale a pena. Quem passar na rodovia, a gente pensa em um lugar ajeitado também, é um mini mercado central, porque lá é grande para o interior, mas no nosso mercado central ainda não. Mas é um sucesso. E também o caso de Nepomuceno, a festa do café lá, nós tivemos há pouco tempo, na festa do café lá, e o pessoal põe os fornos no meio da rua lá, faz biscoito, assa carne, é uma maravilha. E, dessa forma, eu posso ver que, assim, a gastronomia nunca esteve tanto em evidência, nunca se cresceu tanto as promoções, e a aviação Cipó tem sido essa grande ferramenta aí do povo mineiro, que entra nas casas do povo de graça e leva as riquezas, as belezas, as maravilhas do nosso povo. Então, a nossa satisfação em poder homenageá-lo, homenagear o nosso Arcos, o Arcos com o prefeito Claudemir Baiano e toda a sua equipe, os vereadores, que apoiam muito também, toda a população de Arcos. Enfim, é muito bom poder homenagear gente que realmente faz diferente. E, finalizando, uma das coisas que eu percebo no seu ouvido, sabe, o professor Criente, é aquele repórter que é a cara do entrevistado, entendeu? Ele mergulha, ele nivela, e isso a pessoa libera, a pessoa fica na boa, e aí solta, porque, às vezes, o entrevistado sente um obstáculo, às vezes, sente uma distância do entrevistador, e você consegue fazer isso. Você chegou, parece que você já conhece aquela pessoa há muitos anos, parece que você ajudou a fazer aquela comida. E isso, para mim, é o que faz a diferença, a simplicidade, a humildade, e a inteligência também, porque você consegue segurar o teu espectador, faz ele mergulhar também no teu programa, ali naquela que está acontecendo. Parabéns, e a gente fica muito feliz por ter contado com nossos parlamentares para fazer esta homenagem a este programa tão importante para Minas Gerais, a nossa prefeitura de Arcos, e também a prefeitura e Nepomucena. Muito obrigado. Nós falamos Arcos, mas lá é Arcos. Não é, prefeito? Com a palavra, deputada Macaé. Gente, boa tarde para todo mundo novamente. Parabenizar o deputado, Antônio Carlos Arantes, por essa iniciativa. A deputada Lohana falou que essa comissão trabalha muito, a gente trabalha muito, sabe, gente? De vez em quando a gente briga muito aqui, que a gente pressiona muito, mas nós somos muito felizes nessa comissão também, porque ela, eu acho que ela trata principalmente da gente reconhecer o que é a humanidade das pessoas, o que é a cultura, se não a produção humana. Então, eu queria aqui parabenizar a prefeitura de Arcos, a prefeitura de Nepomucena, por essas iniciativas importantes, mas, especialmente, cumprimentar a TV Alterosa, em nome aqui, do Toledo, por esse programa que, assim, eu estava aqui pensando, se confunde tanto com Minas Gerais que, às vezes, a gente acha que ele é da TV Minas. Porque a TV Alterosa é isso, ela é uma TV, ela é a nossa TV dos mineiros, a gente ali se reconhece, então, tem essa coisa que, às vezes, a gente tem que pensar. Mas, enfim, Toledo, dizer assim, da satisfação de poder a gente estar aqui nessa comissão de fazer essa homenagem, eu estava aqui mostrando para o Leleca aqui, gente, o Toledo entrevistando a avó das minhas filhas que tem 104 anos em São Gonçalo do Pará, uma mulher negra, parteira, biscoiteira, benzedeira, que jamais podia imaginar que um dia ela fosse estar na tela de uma TV. E isso que o deputado falou, de como é que ele consegue dialogar com as pessoas, deixa a gente muito, acho que, emocionado e comovido, porque mostrar Minas Gerais é mostrar tantos saberes que a gente tem, que muitas vezes eles foram silenciados, muitas vezes foram apagados, mas que são tão importantes na construção dessa nossa identidade, que é uma identidade plural. Quando a gente chega no sul, tem uma característica, no centro-oeste, outra, a gente chega no Jequitinhon, no norte de Minas, cada região do estado, nós temos as nossas diferenças, mas, ao mesmo tempo, a gente se sente um, a gente se sente Minas Gerais. Então, acho que isso é muito importante. Então, estou lendo. Parabéns. Aproveitar o Leopoldo aqui, dizer que, Leopoldo, muita saudade também, viu, do Alterose Esporte com Dadá Maravilha e Neuber Soares. Não tem jeito de a gente não lembrar. Eu sou professora e a gente trabalha de sete às onze e meia, e, depois de uma assim, que muito tempo na minha vida eu fiz isso. E, às vezes, eu tinha a chance de correr para casa. E aí, quando você dá comida para o menino, troca de roupa, a gente vê lá, via lá, o debate do Alterose Esporte. E era, assim, aquela diversão. A gente guarda e gosta do programa e tem isso na memória. Então, eu estou aqui bem feliz para benizar a todos vocês, dizer que é muito importante, precisamos valorizar. e a gente precisa também, eu fico aqui com essa questão, Carlos, de pensar como é que a gente constrói uma política que também garanta fomento e proteção para iniciativas do audiovisual hoje que estão circulando, que estão nas nossas TVs, mas que, às vezes, também, gente, elas sofrem por, eu vou dizer assim, por conjunturas, por falta de financiamento. Eu penso que essa é uma temática. Nós estamos aí com a lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc. A lei Paulo Gustavo, que ela veio muito focada no audiovisual, mas, muitas vezes, a gente ainda não conseguiu pensar como é que essa legislação e o financiamento que nós teremos da cultura para os próximos anos é recurso da União, do governo federal, mas precisa chegar no nosso Estado também com uma estratégia de fortalecimento, eu vou dizer assim, também do que a gente tem na indústria criativa. É preciso a gente pensar, é preciso fazer o recurso chegar nos pequenos fazedores de cultura, mas a gente também precisa pensar nessa engenharia de uma indústria criativa potente que a gente tem em Minas Gerais e que, muitas vezes, na hora de pensar o financiamento, a gente não alcança. Então, isso não é um tema para a nossa reunião de hoje, mas já fica aí também uma provocação. Eu acho que aqui a nossa comissão é um espaço para a gente se debruçar um pouco mais sobre essas questões, até para a gente conseguir contribuir melhor para que a gente avance nessas áreas. Parabéns para vocês. Muito obrigada, deputado Antônio Casarantes, por essa oportunidade de a gente estar aqui hoje prestando essa homenagem. Passar a palavra para o prefeito Claudinho José de Melo, prefeito de Arcos, baiano. Boa tarde, professor Cleito, a Macaena, nossa deputada, nosso querido deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado Antônio Carlos Arantes só não pode fazer uma coisa, candidatar em Arcos, porque ele tem mais votos que os prefeitos de lá. Toledo, a gente tem um preço muito grande contra o Toledo, e ele já fez umas duas ou três viações de pó, ela em Arcos, e espontaneamente dentro do programa, ele, vez ou outra, ele faz uma declaração de amor lá para nós. Já falei com a Silvia, até fiquei conhecendo ela hoje, se eu tiver de morar no interior, eu vou morar em Arcos. Porque em Arcos é assim, você sai de um lugar bom, bonito, e chega no outro rapidinho, igual ou melhor. Fico muito feliz de poder estar sentado aqui ao lado do Leopoldo e aqui na Casa do Povo Mineiro, dizer que o nosso Festival da Gastronomia é um grande sucesso. Nós nos espelhamos em Itapecerica, lá com autorização do prefeito Teco, com todo o pessoal, e a gente está na nossa terceira edição. Já fica aqui o convite, é sempre o Festival de Gastronomia, ele acontece no aniversário da cidade, que é o dia da nossa padroeira, que é 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Sempre é mais ou menos por ali. Este ano, na sexta-feira, dia 12, tem Aline Barros como atração, depois tem Mato Grosso e Matias no sábado, depois tem Tiago Carvalho no domingo, Fernando Sorocaba na segunda-feira, e na terça-feira tem o padre Alessandro. Mas os shows, são shows a nível nacional, mas a maior atração mesmo é o que o professor Cleito disse no início. Na hora que ele falou delícia da roça, e eu olhei que já eram as quatro e meia, eu falei, podia ter um pão de queijo daquilo aqui, podia ter um arroz queijo daquela. então a gente leva para a praça o fogão à lenha, os fornos barreados, aquela vassoura de alecrim, e a gente conta ali o que? Com quase 60 barracas, é uma estrutura gigantesca, e que está ficando muito bacana. Dizer da cultura, eu estou no terceiro mandato como prefeito, perdi duas eleições, ganhei três, e fui vereador por dois mandatos também, duas vezes presidente da Câmara. Mas, se os prefeitos não ficarem atentos, não vai investir nada em cultura, porque tem a saúde que é para 15%, mas vai mais de 30%, já tem a educação que é 25% e vai mais do que isso, a folha de pagamento é a metade do dinheiro. Então, não sobra, mas na verdade, a cultura nesse terceiro mandato que eu estou, eu comecei a tratar a cultura exatamente do jeito que vocês estão dizendo, é como investimento. E o que melhorou em arcos, em termos de projeção, é através da cultura mesmo. A gente faz aquela cultura criativa, a gente tem que dar uma esperneada. O Carnaval de Belo Horizonte engoliu do interior inteiro. a gente faz uma semana antes, a gente faz com uma atração nacional, toda a região vai, porque, fora de época, a gente faz a festa do trabalhador, mas o nosso forte é a gastronomia. Arcos é muito conhecida como, pelas indústrias do calcário, a gente fabrica bem uns 20%, 25% do cimento do Brasil é lá. Pó calcário, cal, carbonato de calça, é tudo com a gente. Mas, nós aprendemos a economia criativa. Hoje, a economia de arcos, ela gira e a cultura tem uma importância muito grande nesse girar da economia, nesse desenvolvimento econômico. Não vou alongar muito, mais em arcos. As coisas estão lá. A gente dá uma esculpida. De repente, em 2014, faltou água em Minas inteiro. Em arcos, tinha um poço artesianho de 1950, desativado. Não tinha bomba, não tinha nada. Uma pessoa sabia que tinha lá, todo mundo buscando água no balde, aquela coisa. Falou, tem um poço. Foi lá, pegou, e não é que deu água mesmo? 70 metros, a água brota naturalmente. A gente colocou um tupo, uma torneira para lá, uma para cá. As pessoas se habituaram a buscar água lá e lá funciona 24 horas por dia, de segunda a segunda. E nós fizemos lá a praça, a Praça da Mina. E tem vários outros lugares lá, o polo esportivo, o parque aquático e muitos lugares bacanas. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao deputado Antônio Carlos Arantes por estar fazendo esse reconhecimento. Agradecemos muito ao Toledo por várias vezes ter ido lá e onde o pé pisa, a cabeça raciocina e o coração acolhe. Então, fica todo mundo aí convidado para o nosso festival. Vale a pena ir lá. Vale a pena ir lá para comer umas coisas boas. A gente gosta muito de verdura, mas aquelas costelonas girando assim, com fogo no meio, o trem que é bom também. Então, fica todos convidados, vai ser um prazer a Arcos receber o senhor, professor Cleito, a Macaeta também, os deputados, o Toledo para ir lá e levar a Silva, porque ela já vai de mudança, já fica por lá mesmo, já leva os meninos, o professor Cleito, o Leopoldo já foi homenageado lá também como senador honorário, mas se tem um arconhense nesses Belo Horizonte, chama Antônio Carlos Arantes. Na onde que ele vai, ele fala de Arcos, ele gosta de Arcos, ele vive de Arcos e vai lá constantemente, acho que ele vai lá mais do que na própria terra dele, ali em São Sebastião, porque é lá de lá. Deputado, nosso agradecimento ao senhor, Arcos é muito agradecido, Toledo, e Comissão de Cultura. Muito obrigado pelo reconhecimento a Arcos e vamos colocar a cultura de Minas onde que ela deve estar, que é, em época de Olimpíada, é medalha de ouro mesmo. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado, prefeito. Parabéns por essa iniciativa. Eu estava pensando aqui, quando o senhor falava, primeiro que deu fome. E o que? Agora, o pior é que o que não falta ali no gabinete é queijo, mas a última vez que nós distribuímos aqui eu quase fui para a comissão de ética, porque aí nós descobrimos que tem no regimento uma proibição de distribuir comida durante a comissão aqui. mas eu estava pensando, prefeito, da importância até mesmo filosófica de se fazer um festival que se chama Delícias da Roça. Isso tem uma característica, deputada Macaia, de uma comida que vem da roça, é a paciência com que ela é feita. Ela demora. Lembrava aqui do Cortella, quando ele fala que essa correria nos levou a um processo de miojização da vida? Não sei se vocês viram isso aí, o cara que inventou o miojo, ele morreu há umas duas semanas atrás. Aí lá em casa eu chamei minha esposa e meu filho e falei, vamos fazer três minutos de silêncio em homenagem ao inventor do miojo. E aí ele brinca que por conta dessa correria toda, nós vivemos um processo de despamonialização da vida, porque nós perdemos a paciência. Quem teve a oportunidade um dia de fazer pamonha sabe que essa riqueza da nossa culinária ela é feita com muita paciência. Ela começa de madrugada e vai ficar pronta lá no final da tarde. Então até isso o festival traz uma grande contribuição. Passa a palavra agora para esse ícone patrimônio da TV Mineira que é o Leopoldo Siqueira editor-chefe apresentador do Alterose Sport alguém até brincava aqui atrás não vou entregar quem foi que disse assim professor Crite se eu falar há quanto tempo eu assisto o Leopoldo eu vou entregar a minha idade e a idade do Leopoldo. Então com a palavra Leopoldo muito bem-vindo a essa comissão. Obrigado deputado professor Cleiton são 27 anos de alteras postas a gente já embalou muita criança obrigado boa tarde a todas e todas que estão acompanhando essa belíssima homenagem justíssima obrigado professor deputado Cleiton e parabéns pelo trabalho à frente dessa comissão tão importante num estado tão rico em cultura e tão necessário assim. Deputado Antônio Carlos Arantes em nome da TV alterosa dos diários associados eu agradeço e parabenizo a sua homenagem justíssima ao programa Aviação Cipó deputado Amacaé obrigado pelo carinho e por nos fazer lembrar de uma bancada clássica que a gente tinha enchia o peito para falar e que foi uma das responsáveis pela grande explosão de audiência e de alcance e de identificação do povo mineiro com o altero a suporte Dadá Toledo e Neuber eu tenho é uma emoção falar essa bancada clássica prefeito Claudemir obrigado pelo carinho de Arcos eu estava me lembrando aqui exatamente a data em que a gente foi receber essa honrosa homenagem foi com o Neuber que eu viajei o Neuber subiu ao palco lá do da homenagem você estava lá e cantou My Way de Frank Sinatra desnecessário mas cantou é muita alegria a gente estar aqui com muita honra e homenagear também ao nosso querido Ribas um dos criadores desse programa que é com certeza o melhor programa de turismo da televisão brasileira eu não estou falando isso porque eu sou amigo e irmão desse cara a quem eu admiro que é o Otávio de Toledo não porque é muita competência a equipe dele está aqui com quem a gente trabalha é muita competência para trazer para o povo mineiro e brasileiro porque hoje as fronteiras são bem frágeis todo mundo vê esse programa delicioso eu mesmo já viajei várias vezes o professor Cleide lembrou a questão dos pacotes me inspirando em programas da aviação Cipó me lembro que uma das viagens foi para São Bartolomeu maravilhosa eu só descobri tenho que confessar isso através da aviação Cipó está aqui pertinho de Ouro Preto e é uma maravilha e eu estou muito honrado de estar aqui nessa casa participando dessa homenagem justíssima ao Toledo ao programa aviação Cipó e aí toda a equipe dele e fico emocionado vendo aqui os olhares dos orgulhosos irmãos o Tião a Vânia e os filhos Tavinho Arthur Heitor e a Silvia guerreira que assim quase não vê o Toledo não é Silvia é viajando para todo lado para trazer para a gente essas delícias todas que é o viação Cipó então assim é um dos orgulhos da programação da TV Alterosa parabéns meu irmão você merece a frente desse programa tão mineiro tão gostoso tão honesto com as nossas a nossa cultura mineira então eu tenho muita honra de estar aqui ao seu lado vendo esse sucesso vendo esse reconhecimento e agradeço a todos vocês por isso parabéns irmão passa a palavra ao Carlos diretor geral do programa aviação Cipó tocando usando o exemplo do miújo eu acho que hoje hoje nós estamos o miújo é até slow food acho que o miújo é de uma geração até para trás mas assim é uma honra muito grande sobretudo de estar aqui numa comissão que a deputada Alorana falou pedindo escusas pelo tempo mas antes a gente tivesse realmente o valor do tempo que é discutido aqui porque a gente discute aqui coisas que vão não só falar do passado do presente mas sobretudo do nosso futuro da nossa identidade que se não for pensada aqui o tempo vai nos deixar refém justamente dessa desse imediatismo que a gente nos ameaça de alguma forma uma coisa importante também é que a gente de televisão entende que como as assembleias a gente tem essa capilaridade e sobretudo de lá trazer coisas de lá para cá e levar daqui para lá então um programa como nós que tem sobretudo com esses todos esses fatores que nos incidem que é a audiência que é a permanência em TV aberta por mais de 20 anos quer dizer duas gerações mais de mil e tantos episódios são imagina quantas pessoas que tiveram oportunidade e espaço e com um objetivo uma vocação um legado que é justamente preservar essas identidades identidades culturais regionais e julgá-las para uma unidade que a gente consegue ajudar que é a unidade sobretudo de Minas Gerais e isso nos orgulha muito eu estava comentando com o Macaia que também é um programa não só tem essas características de ser um programa de TV pública porque a gente sobrevive esses 21 anos sem um real de fomento a cultura e com o talento comercial do Toledo e às vezes o público fica mas nós não estamos na TV Cultura porque está passando o comercial do Pão de Queijo mas nós estamos na emissora aberta comercial e fazendo um papel de preservação de cultura como poucos e levando e se não fossem nós talvez muitos desses elementos que a gente procura eleger como fundamentais estão lá preservados sobretudo no nosso formato também poderiam ter sido desquecidos e também no meio ambiente quer dizer a gente conseguiu várias proezas de preservar ajudar a preservar muita coisa e sobretudo a nossa identidade cultural então é uma honra e vida longa com a Comissão de Cultura e a Aviação Ocipal Muito obrigado Carlos Ribas então antes de passar a palavra aqui a um dos homenageados é o Toledo nós temos um vídeo que foi preparado Bom dia nós vamos começar hoje uma viagem bem diferente pelas histórias e montanhas de Minas Gerais a partir deste domingo a Aviação Ocipal vai te acompanhar pelas manhãs e vamos fazer juntos caminhadas pelo universo de causas mineiras histórias música turismo enfim não vamos deixar nenhum sentimento de Minas Gerais sem o nosso aperto de mão e você pode ficar esperto que qualquer hora dessas vamos bater na sua porta O programa Aviação Cipó foi ao ar pela primeira vez no ano de 2003 com a proposta de resgatar e registrar as manifestações culturais de nosso estado com o galopar do tempo nesses mais de 20 anos o programa de entretenimento rompeu as fronteiras do nosso estado e de nosso país com reportagens por Minas Gerais pelo Brasil e pelo mundo o apresentador do programa Otávio de Toledo com toda a sua mineiridade já se tornou uma referência para os telespectadores quando se trata de dicas de viagens gastronomia festas populares tradições mineiras e causos curiosos ele já esteve em quase todos os municípios de Minas Gerais e conhece nossa gente como poucos os registros seus e de sua equipe ganharam a internet e o mundo através do perfil arroba viajando com Toledo para as redes sociais é produzido um conteúdo autêntico e dinâmico sendo uma extensão das viagens feitas pelo programa televisivo sempre antenados com a evolução dos tempos atuais as suas produções ficaram cada vez mais sofisticadas e modernas sendo pioneiros na utilização de drones para imagens aéreas evoluíram do formato SD para o HD até chegar ao 4K a ideia surgiu das mentes pensantes de Carlos Ribas e Leandro Neves dois grandes produtores da TV Mineira que convidaram Toledinho para participar desse grande projeto esse formato de sucesso permanece íntegro com muita saúde até hoje e com um vigor juvenil para longos anos pela frente o programa Viação Cipó hoje é exibido em mais de 800 municípios mineiros pela TV Alterosa e espalhado pelo mundo todo através do YouTube inédito nas manhãs de domingo e com reprise aos sábados toda a equipe de profissionais envolvidos nesse trabalho se orgulha de ostentar uma enorme credibilidade quanto a sua produção e linha editorial sempre valorizando a nossa identidade minas são muitas mas domingo ela é uma só na Viação Cipó é muito a palavra Otávio de Toledo apresentador do programa Viação Cipó e comentarista do programa Toró de Esporte Oi gente boa tarde fiquei até cor cheia d'água aqui lembrando desse primeiro programa primeiro cumprimentar aqui Leopoldo Siqueira Banhaninho Antônio Casarantes que fez essa homenagem para nós professor Clayton Macaé que eu estive lá na casa da sogra dela como que esse mundo é pequeno eu falo que Minas Gerais é uma grande roça e é mesmo estão aqui na mesa Leopoldo que é meu amigo que foi um dos poucos na TV Alterosa que quando eu lancei a Viação Cipó não ficou com ciúme não brigou igual outros lá que eu tive que enfrentar sempre me deu apoio sempre foi meu parceiro e a gente sempre cresceu junto lá dentro Banhaninho já tomei cachaça e em Arcos é um problema porque ele não deixa a gente sair sabe esses dias eu saí corrido dele porque eu falei Banhaninho eu preciso voltar sábado minha mulher está me esperando para almoçar e ele vamos ali ver um futebol vamos ali cumprimentar sai braçando todo mundo é muito popular lá grande amigo também é uma cidade fantástica e o Arantes com o professor Cleit são do sul de Minas praticamente conterrântes porque o Toledão meu pai é de Baipendi minha mãe de Cruzilha Macaé eu já estive lá na casa da sogra dela a ex-sogra dela entrevistando ali a dona Maria de 104 anos e o Ribas que me proporcionou eu sou muito grato ao Ribas porque tudo começou no Alteróis Sport que eu sempre fui de ir para a roça contar calço no Alteróis Sport de Baipendi de Piracema onde eu tenho uma casa na roça também o Ribas falou Toledo vamos fazer um programa você viajando contando histórias não tem jeito não o Ribas não vai dar o Ribas insistiu nós fizemos um piloto e de lá para cá tem sido essa trajetória gostaria de agradecer ao Ribas que fez esse convite ao Leandro que já esteve com a gente principalmente a minha esposa também que hoje os meninos estão grandes Tavinha, Arthur e Heitor 29, 26 e 23 mas quando eles tinham 3, 4, 6 anos ela guerreira ficava aqui sozinha às vezes eu viajando e ela nunca me ligou a menina está com a febre está doente quando eu chegava aqui que eu via que ela já tinha resolvido as coisas muito obrigado meus irmãos Tião e Vânia que sempre me deram muita força e a equipe o Jorge que às vezes ele acha que ela é a Silvia porque 20 anos juntos viajando meu cinegrafista às vezes fica com ciúme da Silvia então o Jorge que foi o Jorge que deu um toque de classe ao programa também ele veio da produtora e melhorou muito a nossa qualidade de filmagem depois o Naldim já está há 17 anos Marcinho há mais de 12 o Alisson que é o velho companheiro que voltou Michelene o Denis que não está aqui o Bira que está com a gente há muito tempo também e uma equipe nova que eles fizeram esse vídeo eu esqueci do vídeo gente olha a capacidade desses meninos fizeram esse vídeo hoje à tarde primeiro parabéns pelo texto viu Alisson ficou ótimo e aí a nossa turma de edição começar pelo Gustavo mais velho Samir cadê o Samir? não está aí não? o Samir Gustavo o Juan o Fernando o Luiz o Coméia falei de todo mundo? esqueci de ninguém não essa turma nova que veio trazer muita qualidade Michelene já falei também nossa produtora então é uma equipe muito forte agora tudo que vocês falaram aqui é muito pertinente eu fiquei muito emocionado e é importante isso para nós sabe por quê? tem hora que a gente pensa em desistir da ideia do programa na televisão por quê? porque a gente luta tanto são 21 anos sem nenhum apoio de nenhum nem do governo estadual nem federal por tipo de trabalho que a gente faz só da iniciativa privada e aí eu aproveito para agradecer aqui ao Rodrigo da Atlas e ao Rodrigo e o Carlos da CR7 que estão aqui também nos prestigiando porque vocês é que fazem o programa continuar os patrocinadores que acreditam na gente e a gente sabe que dá resultado só que hoje tem uma onda de internet terrível que o cara planta bananeira põe um chapéu fala que é de Minas Gerais e está ganhando um milhão e a gente que leva a cultura que faz que mostra a coisa séria às vezes perde espaço no meio midiático das agências para umas pessoas que não estão fazendo o que a gente faz não que eles não mereçam só que eles não merecem tanto e às vezes a gente fica numa luta eu e o Ribas já pensamos várias vezes em desistir e um olha para o outro não esse programa não pode sair do ar e eu fico até emocionado com isso porque se eu largar a aviação cipó hoje e esqueci de agradecer hoje aqui ao meu principal braço direito aos principais o Heitor e o Arthur mas o Arthur que já está no Alteróis Port já está apresentando comigo e cuida de toda a produtora ontem a gente estava falando se a gente parar com a aviação cipó e investir nas redes sociais a gente ganha mais dinheiro mas é muito triste a gente largar um projeto desse não é? porque ontem eu estava com o Juan revisando Moeda que é de domingo agora que programa lindo e a televisão ela é tão legal sabe por quê? a gente faz o que precisa ser feito a gente vai lá e mostra as histórias da sua ex-sogra a gente não está preocupado com o que o pessoal quer ver porque o que é a rede social hoje é um monte de gente que não sabe o que está fazendo fazendo para quem não sabe o que quer ver não é? então como é que eu formador de opinião com 34 anos de jornalismo com 650 cidades visitadas curso de jornalismo pós-graduação em história não sei quantos livros que eu li como é que eu vou deixar um cara fazer a opinião que eu tenho que dar então a vantagem da televisão é essa a gente consegue passar o que tem que ser passado eu vou chegar lá na cidade eu não vou entrevistar a sua ex-sogra porque o povo quer que não porque ela precisa ser entrevistada ela tem 104 anos e conta a história do nosso estado e com isso a gente está vendo o que? os congados desaparecerem as folias desaparecerem porque perderam esse apoio então essa comissão ela é a mais importante da Assembleia porque é ela que vai manter a nossa tradição e a nossa história porque se deixar por conta de mídia se deixar por conta da internet e me desculpem da imbecilidade que está tomando conta da comunicação nós daqui a um dia não vamos pensar mais ninguém pensa ninguém raciocina ninguém faz cultura ninguém vai ver um cinema mais ninguém vai mais num festival nós vamos ficar passando o dedo e vendo coisas de oito segundos esses dias nós fizemos uma reunião os vídeos que dão mais retorno são os de oito e dez segundos mas como é que eu passo uma informação em oito segundos? não, nós não vamos fazer isso o nosso Instagram ele tem conteúdo veja quem quer nós temos trinta vinte dez mil pessoas vendo cada vídeo é melhor do que ter um milhão sem passar informação então nós vamos manter nessa linha porque eu quero mostrar São Bartolomeu Arcos eu quero mostrar São Gonçalo do Pará explicar para a pessoa como é que chega lá como é que faz como é que tem que funcionar então eu agradeço estou emocionado vocês me desculpem mas é porque é uma luta é uma luta permanente contra uma estrutura que não é feita para a cultura a estrutura infelizmente no sistema capitalista é feita para as pessoas não pensarem e a gente que quer que elas pensem valorizem suas raízes a gente vai lutando contra isso mas uma homenagem dessa nos deixa mais fortalecidos para lutar mais uns vinte anos vamos ver se a gente vai conseguir muito obrigado pelas homenagens e eu concordo com você professor eu sou muito revoltado de Minas não ter pacotes eu já fui em vários secretários conversar já tive aqui para bater papo com o Tramonte eu monto uns dez pacotes de cabeça lá no sul de Minas por exemplo pessoa pode passar lá sete dias vai em Baipendi vai em São Lourenço Caxambu Cambuquira conhece o queijo de cruzilha pode quer dizer a gente pode fazer vários roteiros turísticos e vender para o Brasil só que falta às vezes um pouco de organização para juntar as forças que estão trabalhando para o turismo e a gente promovê-las junto com a cultura então mais uma vez obrigado a toda a equipe que trabalha a gente vai lutando a Lagoa do Queijo a Iruoca a gente vai lutando aí a gente para manter o programa no ar a gente tem as redes sociais que ajudam muito a aviação Cipó hoje a gente faz documentários pela Lê Ronê agora aprovamos um pela Lei Estadual de Cultura com apoio aí também do deputado Arantes e vamos rompendo a gente vai lutar a gente às vezes dá uma uma enfraquecida mas a gente sabe o que que quer e vai seguindo firme aí nessa luta mas de qualquer forma muito obrigado Carlos Ribas pelo convite eu virei outra pessoa depois da aviação Cipó porque só lido com pessoas boas no interior quem trabalha com cultura com artesanato com arte com literatura só me ensinam pode ser a pessoa mais simples da cidade que eu aprendo muito e saio fortalecido de lá então eu tive uma trajetória de 21 anos que independentemente de ter mantido a minha família com isso criado meus cílios pagado escola mas o mais importante foi o contato que eu tive os amigos hoje eu vou para o estado inteiro sou cheio de amigos e só a gente boa porque a cultura traz isso para nós muito obrigado gente Toledo sua emoção ela é inspiradora e eu até mandei aqui para a minha assessoria fiz a consulta com a Ana que é a nossa consultora e professora aqui da cultura você vai sair daqui como uma coisa inédita aqui nessa comissão de cultura e aí quero convidar vossa excelência deputado Macaé vossa excelência deputado Antônio Carlos Arantes para assinarem comigo nós vamos aqui fazer o projeto de lei que torna de relevante interesse cultural do estado o programa Viação Cipó votado de torno é inédito porque é a primeira iniciativa dessa comissão de promover como de relevante interesse cultural um programa televisivo em Minas Gerais será o primeiro e abre aqui para que outros programas que também são relevantes aqui para a cultura mineira possam também receber que abre muito espaço para que o programa seja também um programa que não só é iniciativa privada mas também o Ministério da Cultura a Secretaria de Cultura e Estado do Turismo o Decentra Minas que nós aprovamos aqui nessa casa que possam também fomentar como disse muito bem o Toledo programa de qualidade ao contrário de muita coisa ruim que a gente vê por aí nesse processo de pulverização pulverização sobretudo daquilo que é a paciência de sentar e ver um bom programa também não concordo com esses vídeos de 8, 10 segundos brigo com a minha assessoria de comunicação o tempo todo fala menos deputado não consigo vamos então agora aqui para frente onde nós entregaremos a homenagem antes só pela ordem já aproveitando para convidar todo mundo para amanhã a nossa feira aqui na Assembleia tem gente que fala feirinha feirinha de forma carinhosa mas ela tem assim uma expressão bastante grande é toda a primeira quinta-feira do mês foi uma iniciativa que eu tive mas com o apoio do Tadeu com o apoio de toda a mesa e com o apoio de todos os parlamentares também não teve ninguém são todos clientes e amanhã Toledo era importante também que vocês viessem aqui bater um papo com o pessoal porque amanhã nós vamos homenagear também ali mais de 80 produtores de queijos que ganharam premiações até internacionais e ganharam a maioria das premiações no evento internacional do queijo que aconteceu em São Paulo há pouco tempo agora então amanhã todo mundo está convidado para conhecer esses produtores conhecer os nossos queijos conhecer e a quem já conhece continuar prestigiando muito obrigado às 9 horas viu gente a feira começa às 7 o queijo E aí, do pessoal eu não conheço. E aí, do pessoal. E aí, do pessoal. E aí, do pessoal. E aí... O presidente, convoco os membros para a próxima reunião hoje na área, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa noite a todos. E que o Cruzeiro ganhe do Criciúma hoje lá.